Oxi, 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 oxi Remédio Pede rapaziada Conte o... Oxi, tanta gente eu não entendi A gente vai passar uma férias 你要 focar O que? Ata lepra O carinho Ata lepra brava Eita, boxa Olha o vizinho Como fica ali Entendi tudo deslido deslido eita vai ficar aqui é é é testa lá, com meu controle na mão aqui já não vou aguentar isso aqui de casa não, viu não vou aguentar não, viu vai embora, bom dia tudo, licença aqui, Teo, larga Teo, larga o controle já começaram, olha aí, larga o controle vá que não é seu vai fazer o que, Tessa aqui, ué passar umas férias aqui, tava cansada lá de casa aí, trouxe todo mundo pra coxar um pouquinho aqui, né a piscina, sim, meu amor família não precisa convidar, família se convida tá devido tô deslido, pai, olha o que? tô deslido, e aqui, Luiz olha, Tessã entendi você só quer essa vida de patrão, né você sou patrão é isso aí até uma janela que eu peço pra você abrir, você não abre 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 quando terminar, vai dar massagem nos meus pés, viu baixa tô com a redonda com seus pés tá lepra tá lepra você não abre tá lepra